Eu tenho certeza que ontem à noite eu era o único trader do mundo que estava com hipoglose na cara shortando o Bitcoin nessa tendência de alta. Então vamos dar uma olhada, vou comentar para vocês a minha estratégia que eu estou fazendo aqui agora, falar sobre DXY e também SP500. Então vamos lá pessoal, não se esqueçam, se vocês gostam dos conteúdos do canal, estão acompanhando mais tempo, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, compartilhe com seus amigos e também quem não está inscrito se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder um vídeo e fiquei muito animado, muito animado mesmo com a live trade de ontem, tá pessoal? A qualidade das pessoas que estão assistindo a live trade é impressionante, tá? Eu sempre quis ter um canal com a qualidade de assinantes, pessoas que estão aí por dentro do mercado, que estão buscando oportunidades e ontem trouxeram grandes oportunidades, aí eu peguei dois shorts muito bons aí, tá? Na moeda Joe, por exemplo, lindo short que pegou o take aí, então obrigado mesmo pela participação de vocês ontem, e eu quero manter esse canal aqui com nível de assinantes, qualidade das pessoas aqui acima da média, tá? Então eu não estou preocupado com muitos assinantes, eu quero com gente com qualidade assistindo que estão interessado em conteúdo sério aqui do Bitcoin e também criptomoedas e mercado em geral. Então pessoal, muito obrigado mesmo de coração, fico muito feliz aí, espero que cada vez mais pessoas possam aí também vir para o canal aí e aprender mais sobre o mercado, esse aqui tem uma sensação boa aí de dever cumprido, sabe? E me deixa muito feliz e animado mesmo para continuar esse projeto, beleza? De coração mesmo, muito obrigado por vocês participarem desse projeto junto comigo. Então cara, vamos falar aqui do mercado, começando primeiro pela SP500 aqui, cara, SP500 e DXY, né? DXY que está quase perdendo o fundo lá, né? Mas eu vou comentar para vocês o que é o importante. A SP500 está numa região interessante aqui, olha só, ela está tentando romper essa linha amarela, vou até desenhar essa linha aqui de outra cor, uma linha vermelha, vou montar uma linha bem rosa aqui, rosa forte, bem grande, olha só. Ela está tentando romper essa linha rosa aqui, várias vezes já tentou, né? Tentando romper aqui, depois que ela rompeu, perdeu essa região de suporte, que ela estava tentando montar um suporte, ela perdeu de vez e está tentando romper. E que linha é essa aqui que eu estou acompanhando histórica aqui da SP500? Uma linha que era um suporte, virou resistência por muito tempo aqui, depois rompemos para cima e agora aqui ela está formando essa linha como uma resistência também, tá? Então, eu estou achando que essa linha aqui, ela vai segurar a SP500, tá? É a região que eu estou de olho aqui agora. E também, pessoal, a gente está vendo o DXY aqui, o DXY agora segurando pelo menos agora aqui nessa região aqui de suporte, tá? Eu não estou acreditando muito que o DXY vai, assim, romper aqui muito para baixo e começar a cair e despencar, tá? Eu não estou acreditando muito nisso, mas vamos ver. Agora, para mim, é o momento de, a hora da verdade, para ver se o DXY vai conseguir, vai perder esse fundo. Se isso acontecer, realmente, a gente pode ter aí o mercado SP500, o Bitcoin também, né? Explodindo para cima, tá? Mas eu não quero estar aqui, obviamente, muito interessado em longs aí, né? Do mercado, numa região de suporte do DXY, tá bom? Eu acho que está acontecendo algo muito interessante no mundo aí, né? Está tendo uma guerra aí, digamos, comercial no mundo aí, em relação ao petróleo. A Arábia Saudita começou a... manipulou o preço do petróleo para subir o preço, né? Porque agora, conforme eu comentei para vocês ao longo das últimas semanas aí, os Estados Unidos praticamente acabou com a reserva estratégica de petróleo, né? Então, a Arábia Saudita, sabendo disso, fez com que o petróleo aumentasse de preço como? Reduzindo, então, a oferta de petróleo no mercado, né? Então, está uma briga aí em relação a isso agora. E eu acho que o DXY vai ter que ficar forte, vai ter que... O Banco Central dos Estados Unidos vai fazer uma forma de DXY ficar forte, porque senão a problema da inflação vai piorar lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, para mim, acho que... Na minha opinião, aqui, essa região vai ser crucial aqui agora, o DXY manter essa... Segurar esse suporte aqui, senão a coisa vai ficar bem feia, né? Então, eu estou apostando que, por enquanto, a gente vai segurar nessa zona aí, tá? Acho que várias analistas já estão falando do DXY voltar para essa casa aqui dos 96. Enfim, eu acho que, por enquanto, não, tá? Eu quero realmente perder esse fundo aqui, fazendo confirmar esse fundo aqui, por enquanto, eu não estou vendo isso, tá? Inclusive, se a gente olhar aqui no diário também, a gente tem aqui, ó, divergência bullish também no DXY, tá? Então, acho que por aqui a gente pode acabar segurando, né? Nessas zonas aqui. A gente está vendo DXY, o RSI subindo por enquanto, enquanto a gente quase fez um fundo mais baixo que o fundo anterior aqui também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha semanal sem uma coisa aqui também. Não, semanal acabou... Até perdeu aqui, né? É, também semanal ficou uma divergência assim, uma divergência também que bullish, né? Semanal, se a gente pensar bem aqui, ó. A gente acabou perdendo o fundo aqui, fechando o semanal abaixo. Quer dizer, a gente não fechou ainda, vai fechar a semana o semanal, ó. Vai fechar o semanal aqui abaixo, enquanto o RSI aqui, a gente está, por enquanto, aqui fazendo fundos ascendentes, tá? Então, para mim, o fechamento dessa semana aí, do domingo, vai ser importantíssimo, formando essa divergência bullish aqui no semanal para o RSI. Acho que vai ser interessante a gente acompanhar. Então, não quero estar aí muito animado com o Bitcoin e com as pequenas, tá, pessoal? Porque nessa região de fundo aqui, é como querer fazer um long no topo, tá? É basicamente isso. Você está fazendo um long no topo no mercado, eu acho que não é uma estratégia muito interessante, beleza? Então, caras, vamos falar aqui agora sim, falar sobre o Bitcoin e isso, por isso que vocês vieram aqui no canal, beleza? Então, vamos dar uma olhada por que eu estou shortando o Bitcoin nesse momento, vou comentar para vocês aí. Eu falei para vocês ontem aqui na live do canal, né, que eu estava interessado em shortar o Bitcoin nessa região dos 31 mil dólares. Olha só, exatamente onde o Bitcoin foi? Na casa dos 31 mil dólares, tá, pessoal? Então, eu tinha as ordens aqui posicionadas aqui nas corretoras, né? Inclusive, eu posicionei ontem com vocês aqui na corretora Primance BT, e abriu essas ordens de short no Bitcoin aqui. Por enquanto aqui, ó, essas ordens de short estão aqui, 205, 300 dólares quase de lucro aqui. Infelizmente, eu acabei abrindo também um short no Ethereum, que não foi um short muito bem aberto, mas olha só, pessoal, shortei aqui exatamente no topinho, no topinho aqui, ó, essas ordens do Bitcoin pegaram aqui lindamente esse short para o Bitcoin, que por enquanto eu estou aqui nesse lucro, e vou manter essas posições provavelmente abertas aqui, pelo menos parte delas até a zona aqui dos 29 mil e 300 dólares, tá bom? Então, caras, muito bacana mesmo, legal aqui, a gente viu vocês abrindo essas ordens de short no Bitcoin, e eu fechei essas ordens de compra, tá? Eu tinha uma ordens de compra aqui abaixo que eu acabei fechando, e vou esperar o Bitcoin pegar a zona aqui dos 29 mil e 300. Então, não esqueça aí, pessoal, de também criar sua conta aqui na corretora Primance BT, e vou deixar para vocês também o link aqui abaixo para vocês aproveitarem essa promoção, de até 7 mil dólares de bônus de depósito, tá? Então, cria a conta aqui com o link aqui abaixo, você pode participar também do grupo VIP, que eu vou estar disponível para responder mensagens de vocês. Se vocês tiverem alguma altcoin que vocês estão querendo ver, também quer que eu analise, eu posso, pode botar no grupo VIP lá, que eu vou estar olhando para você, tá? Então, corretora com taxas muito baratas, você pode operar, inclusive, commodities, forex, coisas que você não faz em outras corretoras, tem copytrade também, e é bônus incrível de 7 mil dólares, é até 7 mil dólares aí, 7% de depósito, beleza? Com o cupom ANDREFAUCH7. Então, caras, bacana aí esse short no topo, só aqui no canal ANDREFAUCH, é o segundo short que eu faço aqui no topo do Bitcoin, que só nesse canal que vocês vão ver esse tipo de coisa acontecendo aqui, tá, pessoal? Então, é incrível mesmo, esses indicadores são incríveis, que vocês têm que usar aqui, Highblock, e também outros indicadores que eu estou usando aqui da Vesco. Vou olhar também aqui, ó, nos 12 horas aqui não tem muita novidade para vocês, está formando liquidez um pouquinho acima, tá? Então, meu stop está, na verdade, acima dessa região aqui, dos 3.800, se não me engano, tem que ter a venda para receber se eu corrigir esse stop, mas eu estava nos 3.700, vou ter uma ajeitadinha. Acho que o ideal seria botar um stop aqui para o Bitcoin nessa zona, né, nessa zona aqui. O Bitcoin rompeu essa linha aqui agora e está tentando confirmar, né? Esse aqui é um ponto importante, o ideal seria fazer uma parcial nessa zona aqui, que é uma zona que o Bitcoin agora, ele se segurando, né, segurando essa região aqui, pode ficar perigoso aqui para um short, tá? Então, idealmente, eu ia fazer uma parcial, eu acabei não fazendo aqui, tá? Não segui meu gerenciamento de risco, né, por enquanto, porque eu estou acreditando que o Bitcoin ia pegar essa região dos 29.300, que seria essa zona aqui, tá, pessoal? Então, eu estou apostando por enquanto que essa continuação não vai continuar aqui, porque a gente, esse rompimento não vai continuar, porque a gente não tem tanta liquidez mais acima, então eu vou mostrar no TRDR que o Open Interest está caindo aí, enquanto o preço está subindo nesse curto prazo, tá? Então, aqui, ó, mostrando para vocês, então, nos sete dias, o Bitcoin pegou aqui, ó, boa parte dessa liquidez, ficou um pouquinho de liquidez mais acima aqui, ó, vou dar um zoom nessa zona. Então, pegou boa parte dessa liquidez, nos 31.000 dólares, tem mais acima aqui nos 31.200, então, inclusive, eu posso avaliar de abrir outras posições aqui nessa região, tá? Mas, então, eu vou fazer uma parcial antes para poder cobrir, então, por enquanto, eu estou aqui mais observando o mercado, mas não estou muito otimista, vou mostrar para vocês aqui no TRDR também. E, também, aqui a gente pode olhar no mês, pegou boa parte dessa liquidez aqui, na minha opinião, até a região dos 31.000 dólares, então, eu acho que seria uma região, sim, para a gente escalar, assim, essas ordens de short aí, para poder tentar surfar esse potencial correção do mercado. Aqui, também, os mapas de liquidações da Binance, a gente pode ver que também tem um delta muito verde aqui, com muitos pontos de liquidação abaixo, tá? Então, isso me deixou um pouco mais confiante. No Vesco aqui, a gente pode ver também, atualizando o Vesco, que tem muita liquidez nessa zona dos 29.400 dólares aqui no Bitcoin, onde eu vou estar tentando realizar uma boa parcial aí, né, desse short, e formou liquidez aqui nessa região dos 31.200, tá? Então, para mim, meus top estando acima dessas regiões aqui, eu acho que está bem tranquilo, né? Para finalizar aqui em relação ao Bitcoin, caras, a gente está aqui, ó, nessa subida que o Bitcoin fez aqui agora, a última, a gente está vendo o Open Interest caindo, inclusive fez um delta muito grande aqui nessa subida, o Open Interest do Bitcoin começando a cair, significa que esse movimento não está tão forte como anteriormente, né? Pelo menos estou vendo aqui nos 15 minutos, então, isso é impressionante. Também o Long Short Reaction começou a subir, a gente teve muita liquidação de shorts também, compra mercado, tá? Então, não estou otimista com o Bitcoin aqui agora, pegando essa região dos 31.000 dólares, eu acho que sim, a gente pode voltar para casa aqui dos 29.300, que é, inclusive, uma região aqui que tem uma desequilíbrio e oferta e demanda que eu comentei ontem para vocês na live também, tá? Na live eu comentei que essa zona aqui, dos 29.600 até a região dos 29.300 aqui, tem desequilíbrio aqui de oferta e demanda, ou seja, tinha muitas ordens de compras aqui que não foram preenchidas, ficaram com uns gapzinhos aqui, 10 vezes mais ordens de compra do que venda nessa zona, inclusive aqui a gente tem pontos de liquidação aí, que nem eu mostrei para vocês aqui na Highblock, tá? Por isso, eu estou aqui nesse short para o Bitcoin, eu acho que é um short que para mim não vejo, eu vejo com um excelente risco retorno, tá? Eu acho, na minha opinião, um stop, inclusive acima dos 22 mil dólares aqui, se a gente botar, a gente pode fazer o seguinte, o que é a minha estratégia aqui agora? É, vamos lá, eu estou no short aqui dos 31 mil dólares, short lindo, aberto aqui dos 31 mil dólares, ó, meu stop ficando aqui acima dos 32, vou botar aqui dos 32, posso até ajeitar meu stop ali, eu posso pegar essa zona aqui dos 29.300 e ter um risco retorno aqui de 1,5 para 1, tá bom? Então, eu acho que é interessante, acho que grande chance o Bitcoin voltar para cá. Se o Bitcoin perder essa região dos 30 mil dólares agora, pessoal, eu acho que a coisa vai ficar bem feia e a gente pode voltar sim o Bitcoin aqui, tá? Esse corizinho e a coisa fica bem arriscada aí, né? Não estou motivado em continuar em fazer long Bitcoin porque eu acho que no fundo do DXY isso se torna essa operação extremamente arriscada, tá bom? O Ethereum, bem parecido, pessoal, não quero entrar muito detalhe do Ethereum aqui, vou até puxar o gráfico para vocês do Ethereum também, busquei short no Ethereum aqui, as ordens que abriam para eles ficaram boas, mas não quer que se abri outras ordens lá que ficaram bem certinho na região dos 22.100, deixa eu puxar aqui o Ethereum rapidamente, eu não ia falar sobre o Ethereum nesse vídeo, mas vou comentar para vocês aqui rapidamente, então eu também abri um short para o Ethereum aqui nessa região dos 2.100, tá? Com o SOP acima dos 2.200, o Ethereum pegou também liquidez, se a gente puxar aqui, o High Block aqui de 7 dias, inclusive tem para o Ethereum aqui agora, isso é muito bom, pode ver que tinha liquidez nessa zona aí também que o Ethereum acabou buscando, tá? também tivemos um delta muito grande do Open Interest do Ethereum, o Ethereum está com o Open Interest muito elevado, tá? Então a gente teve um delta muito grande, mostra que a gente pode ter pego um topo aí também para o Ethereum formando liquidez mais abaixo também, tá? Então eu estou shortando o Ethereum também lá na OKEx, uma operação na região dos 2.100, o meu stop está acima aí dos 2.200 dólares por unidade de Ethereum e vamos ver se o Ethereum pega essa zona aqui dos 1.830, que é onde eu vou estar tentando realizar esse short aqui do Ethereum, tá bom, pessoal? Então basicamente o que eu tenho para vocês é isso, tá? Eu vou fazer hoje mais tarde aqui, vou tentar soltar ou vou tentar gravar hoje aqui os tutoriais das corretoras da PrimeSBT e também da OKEx, não deixe de criar as contas de vocês nas corretoras que estão apoiando aqui o meu canal para continuar esse trabalho, tá? Então vocês estando apoiando lá, vocês vão poder participar inclusive do grupo VIP, grupo VIP aqui, link na descrição aqui abaixo, participe do grupo VIP para você poder pegar essas oportunidades aí, tá? Se você tiver alguma ideia de altcoin, vá no grupo VIP e me pergunte, eu vou estar respondendo todas as perguntas de vocês, só me marcar lá que eu vou estar à disposição para ajudar vocês a ter resultado aqui no mercado, tá bom? No mais é isso, me despeço de vocês, muito obrigado pela atenção aí, pela audiência, a gente se vê amanhã, talvez aí, como vai ser a movimentação do preço, só que a gente vai ser um fim de semana bem interessante aí para o mercado. Um abraço! Tchau, tchau, tchau!